Olá, tudo bem? Deixe-me apresentar. Eu sou Marcelo Marques, sou professor e diretor de Marketing e Novos Negócios do Concurso Virtual. Eu vim aqui para conversar com você que irá prestar o concurso para a Caixa Econômica Federal agora, em março. O Concurso Virtual, uma das maiores empresas de ensino à distância, voltado para o segmento de concurso público, não para de inovar. Nós reunimos a equipe de Marketing e a equipe pedagógica e criamos um novo produto e também a equipe de Marketing sugeriu que nós oferecêssemos esse novo produto a partir de combos, ok? Você já vai entender. Combos Caixa Econômica Federal, concurso da Caixa. Escolha o seu combo. Nós temos três combos, o 1, o 2 e o 3. O combo 1 é composto por dois simulados virtuais e um pacote Tira Dúvidas, 10 horas. Vou explicar rapidinho o que significa isso. Simulado Virtual é uma cópia exata do que você vai encontrar em março, no dia do concurso real. Você vai ter lá todas as questões, as mesmas características físicas, quantitativas, qualitativas, o tempo de realização de prova. Você vai poder fazer a prova. Você vai fazer o preenchimento do cartão resposta. Vai enviar o cartão resposta. Vai receber o gabarito. Vai participar de um ranking. E ainda, você vai conseguir visualizar as correções das questões em vídeo. Combinado? Então, teremos dois simulados virtuais, mais um pacote Tira Dúvidas. Isso é um novo produto. O que funciona esse pacote Tira Dúvidas? 10 horas. Nós vamos ter 10 horas de transmissões ao vivo com os professores, com a nossa super equipe da Caixa Econômica Federal. E nessas aulas, nós vamos tirar as dúvidas mais recorrentes. Vamos abrir um canal de comunicação para você enviar as suas dúvidas. E o professor, ao vivo, interagindo com vocês, vai estar tirando todas as suas dúvidas. Só que, detalhe, as aulas serão transmitidas ao vivo, ok? Mas você vai poder assistir até 5 vezes, pois, após a transmissão das aulas ao vivo, nós iremos editar e disponibilizar no formato online. Ok? Gostou? Novidade? Então, o Combo 1, dois simulados virtuais, mais o pacote Tira Dúvidas. Legal. O Combo 2 é exatamente o que tinha no Combo 1, mais o curso de questões. 46 horas de questões comentadas da Banca CESP-NB, totalmente focado para o seu concurso da Caixa Econômica Federal. E o Combo 3 é a mesma coisa do Combo 2, mais o curso de teoria, o pacote de teoria, com todas as matérias em 147 horas de videoaulas com os melhores professores do Brasil. Gostou? Vamos saber um pouquinho mais sobre esses combos? Muito bem. Então, esses aqui são os produtos que compõem, por exemplo, os quatro combos, os três combos. Nós temos aqui, como você sabe, o simulado virtual, o curso de questões e o curso de teorias, mais 10 horas Tira Dúvidas ao vivo. Vamos falar um pouquinho mais do Combo 1. Combo 1, você já sabe, dois simulados virtuais, mais um pacote Tira Dúvidas 10 horas. Qual é o valor dele? 140 reais. Só que, com o Combo, você vai pagar quanto? 98 reais. Uma economia de 42 reais. E detalhe, como é que você pode pagar esses 98 reais? Você pode parcelar em até 12 vezes de 8 reais e 17 centavos, sem juros. Existem os juros? Os juros existem. Só que nós, o concurso virtual, em parceria, em negociação com o Grupo All, com o PagSeguro, nós assumimos os juros para você. Então, o pacote, o Combo 1, 12 parcelinhas de 8 e 18 nos principais cartões de crédito. O Combo 2 é exatamente o que tem no Combo 1, os dois simulados, mais o pacote Tira Dúvidas, mais o curso de questões. Qual é o valor original dele? 413 reais. Por quanto vai sair? 247,80. Quanto você vai economizar? Você vai economizar 165,20 reais. E como é que você pode pagar isso? Em até 12 parcelinhas de 20 reais e 65 centavos. Menos do que 1 real por dia para ter um pacote completo de questões comentadas da Banca CESP, para fazer dois simulados virtuais sensacionais e ainda pacote de 10 horas de transmissões de aula ao vivo para tirar dúvidas. Ok? E o Combo 3, ele é um combo mais completo. Ele tem o pacote de teoria de 147 horas, mais o pacote de questões de 46 horas, mais dois simulados, mais o pacote Tira Dúvidas. Qual é o valor desses quatro produtos somados? 1.170 reais. O que a gente vai fazer? Um desconto de 50%. Vai sair por 585 reais. Quanto você economiza? Claro, 585 reais. E como é que você pode parcelar? 12 parcelas sem juros nos principais cartões de crédito de 48,75. É um pouco a mais do que 1 real e 50 por dia para você ter tudo isso. E com certeza garantir a sua vaga só dependendo de você, porque eu tenho certeza absoluta que o que tem aqui é suficiente para você ser aprovado em primeiro lugar. Agora, se você vai ser aprovado em primeiro, segundo, terceiro lugar ou em último lugar, depende de você. Ok? Então, esses são os combos da Caixa Econômica Federal. Bem, a grande equipe de professores. Nós temos aqui o maior professor de conhecimentos bancários do Brasil, autor de vários livros, é a referência quando se trata de conhecimentos bancários no Brasil, o professor Carlos Arthur. Esse professor, Marcelo Marques, você já conhece. Vou dar aula de atendimento, de marketing e ética. O professor Ronilton Loyola, que é excepcional, vai dar toda a parte de matemática relacionada a esse concurso. Temos também o professor Rafael da Mota Mendonça, que vai dar código de defesa do consumidor. Esse cara aqui é o professor Marcelo Rosenthal, o maior gramático para concurso público do país. O seu livro é best-seller, o livro mais vendido para concurso público, ok? O professor Marcelo Rosenthal, a Mauri Franco, vai dar a parte de redação oficial, correspondência oficial. E o mestre Lincoln Moura, que vai dar aula, sabe de quê? De redação sensacional, a técnica que ele utiliza, as técnicas que ele utiliza para você fazer muito bem a sua redação. E temos o professor Orlando Stibler, uma figuraça que mostra a matéria com muita irreverência, ok? Bem, está perdendo, está esperando o quê? Faça logo esse seu investimento. Não deixe para depois, seja proativo, não comece a cair a ficha, não deixa cair a ficha somente faltando 10 dias para a prova. Não. A equipe do concurso virtual é excepcional. Só para você ter noção, um concurso agora recente, na Polícia Civil do Rio de Janeiro, dos 10 primeiros colocados, 8 estudaram no concurso virtual, 8, inclusive do primeiro ao sexto. Aprovamos primeiro colocado para a FINEP, primeiro colocado para vários concursos, TRT, 15ª região, ANSINE, Tribunal de Justiça, tem uma área de depoimentos que você vai pegar mais informações sobre o concurso virtual, caso você ainda não nos conheça, ok? Então, não deixe para depois, escolha agora já o seu combo e saia na frente na preparação nessa guerra chamada concurso público. Um grande abraço!